Com certeza, esse é o bolo sem farinha de trigo mais macio e saboroso que eu já fiz. Ele é feito somente com arroz e amido de milho. Comece preparando a farinha de arroz. Coloque o arroz de molho por 4 horas. Passe para uma peneira, depois que estiver bem sequinho, coloque no liquidificador e bata até ficar assim. Essa é a farinha. Reserve a farinha em uma tigela e bata no liquidificador os outros ingredientes por 3 minutos. Despeje o creme do liquidificador na farinha de arroz e misture com uma colher. Ou coloque a farinha de arroz no liquidificador e bata por 30 segundos. Acrescente o amido de milho, misture e por último o fermento. Forma untada e polvilhada com amido de milho. Forno a 180 graus por mais ou menos 40 minutos e o bolo estará pronto. Se você conseguir, espere o bolo esfriar um pouquinho e boa sorte e bom proveito. Eu não consegui esperar, já parti o bolo quente mesmo e o bolo estava desmanchando e uma delícia sem fim. Espero que você tenha gostado da receita. Se gostou, já salva aí nas suas pastinhas de receita da mesa harmoniosa para não perder. Marque nos comentários e compartilhe com alguém que você sabe que não pode consumir trigo. E não se esqueça de deixar o coraçãozinho vermelho aqui no cantinho do vídeo para me ajudar.